Por que ler literatura? Por que a ficção é importante? Por que os livros são indispensáveis? Eu já ouvi gente dizendo que não gosta de literatura porque acha uma perda de tempo ler historinha de mentira. Aí, toda orgulhosa, a pessoa diz que só lê jornal, livros de história, biografias, outros só lêem notícias na internet. Assim, tudo isso é muito importante. E é ótimo ler não-ficção. É indispensável também. Mas a literatura tem elementos que essas leituras não têm. Então, não é que uma é mais importante do que a outra. As duas são importantes porque elas trazem verdades diferentes pra nossa vida. Então, quando a gente lê bons autores de literatura, desses que nos desafiam, que nos levam a ampliar o campo da nossa imaginação, desses que pensam coisas que a gente nunca havia pensado, que confrontam os nossos julgamentos morais, que nos levam a experimentar todas as dúvidas que atormentam o seu personagem, que nos leva a raciocínios inesperados. Isso desperta em nós qualidades humanas que a gente nem sabia que existia. Cada um tem a sua vida. Cada um teve as suas experiências. Aprendeu a lidar com os problemas de uma determinada forma. Aprendeu a interpretar o mundo de um jeito. Então, quando a gente entra na mente de um escritor, através da leitura atenta das angústias dos seus personagens, a gente exercita uma das habilidades mais importantes para compreender o ser humano. Isso se chama alteridade. A capacidade de se colocar no lugar do outro. De pensar a partir da perspectiva do outro. De raciocinar assim, se eu tivesse passado por tudo o que ele passou, se eu tivesse aprendido o mundo do modo como ele aprendeu, eu pensaria de forma diferente. Diferente do que penso agora, tendo vivido as experiências que eu vivi, diferentes das experiências do personagem. E veja como isso é importante, como isso amplia a nossa humanidade. Não existe uma forma única, correta, definitiva de sentir o mundo, de imaginar as possibilidades, de atribuir valor às emoções e até de pensar. Ninguém pensa da mesma forma. Os caminhos do pensamento são diferentes. Quando a gente não lê e fica contando só com aquilo que a gente aprendeu com a vida, com as experiências que nos conduzimos ao que nós somos, a gente se fecha na gente mesmo e deixa de experimentar outras possibilidades de ser humano. Eu não me lembro se foi o Jorge Luiz Borges que falou isso, mas é bem o estilo dele. Mas eu li em algum lugar uma metáfora muito interessante brincando com a ideia de que bibliotecas estão repletas de fantasmas. porque, na prática, quando um escritor registra os seus pensamentos em um livro, é uma parte da sua alma que está lá. É uma parte da sua mente, da sua inteligência. Então, imagina que tecnologia. Um dispositivo que permite que você entre em contato com a sensibilidade e o raciocínio de um ser humano que está longe de você e, às vezes, já está morto há séculos. Quando a gente espia a mente de uma outra pessoa através do seu texto, e quando o escritor tem a alma grande, a imaginação ampla, quando ele pensa longe, a gente se depara com uma vastidão de imagens e de sentimentos humanos que, frequentemente, são novos para a gente. E aí a gente se surpreende porque a gente acaba descobrindo emoções que a gente nunca teve, porque a sensibilidade também exige educação. Pessoas muito desumanizadas, imaturas, não conseguem lidar com a complexidade das combinações e também com as contradições de todas as emoções que caracterizam o ser humano. Quem se aprisiona em um universo fechado tende a ficar maniqueísta. 8800. E aí simplificam demais e ficam com dificuldade de interpretar os outros e até de conhecer a si mesmo. Não sabem que não há emoção pura. E, além disso, como os bons escritores costumam ressaltar os detalhes das fisionomias, dos ambientes, dos pensamentos e das emoções, a gente aprende que tudo no mundo é formado por um mosaico de coisas, uma teia de relações. O mundo não é em preto e branco. Ele é colorido com infinitas tonalidades. Existe alegria misturado com medo, ansiedade e compaixão. Existe tristeza misturado com bondade e inveja. Existe coragem misturada com ódio e saudade. Tem gente que é, ao mesmo tempo, delicada e vingativa, educada e violenta. E há sensações que também são complexas e frágeis, tão complexas e frágeis que a gente tem dificuldade para expressar. Daí a importância de bons autores que conseguem definir essas sensações para que a gente possa enxergar também a partir da nossa sintonia com as aflições, com as dúvidas e com todo o caldeirão emocional do personagem. E isso faz com que a gente comece a sentir uma simpatia pela condição humana. Com todas as fraquezas, imperfeições, desejos e contradições que definem o ser humano. Quando a gente muda de perspectiva, a gente vê que qualquer um de nós pode ser sublime e desprezível ao mesmo tempo. Que lá onde a gente só vê virtude, pode estar podre por alguma perspectiva que a gente não consegue enxergar. Então a gente passa a entender o ser humano de forma mais integral, de forma menos pura, menos ingênua, e ao mesmo tempo mais sublime, justamente por ser humano. E aí a gente se humaniza, deixa de ser monolítico, cabeça dura, coração de pedra. É uma educação emocional também, ou uma inteligência emocional. Então tem gente que lê pra se distrair, outros lêem pra fugir da realidade, e eu acho que a maioria dessas leituras faz mais bem do que mal. Ainda que eu, particularmente, sempre penso que a gente tem que cuidar muito bem das nossas leituras. Eu sempre brinco que ler porcaria é igual a comer comida estragada. A gente passa mal, se intoxica, faz mal ler porcaria mal escrita, mal pensada. Mas eu concordo que é difícil fazer um julgamento de valor definitivo, até porque grande parte do livro depende do leitor, depende do seu tempo. Um grande livro só realiza as suas maiores possibilidades com um grande leitor. Um leitor displicente não capta, não dialoga. Já o leitor crítico consegue extrair até piada involuntária de livro ruim. Eu já me diverti muito com textos horrorosos. E também já passei mal com texto ruim. Tem texto que dá até ânsia. Mas pra exercitar essa capacidade crítica tem que ler muito. E tem que ler texto bom. Mas voltando, é mais difícil fazer julgamento de valor do que parece. Mas, em geral, eu gosto do conceito do Humberto Eco de obra aberta. Se um livro oferece muitas interpretações, se ele te desafia pela ambiguidade, ele é naturalmente mais rico do que aquele livro que tem uma mensagem muito evidente, uma pedagogia moral. Tá vendo? É isso, o livro é assim, isso é certo, isso é errado. Ou que apenas reafirma aquilo que você já sabia ou já sentia. Então, escritores desafiadores te colocam em xeque. Ou colocam em xeque as suas certezas. Nos perturbam, nos incomodam, mas nos libertam também. Porque com a força da linguagem e com a força da dúvida, eles vão abrindo janelas pros nossos calabouços interiores, e a nossa imaginação começa a vislumbrar novas paisagens. E aí a gente começa também a se relacionar com o mundo de forma mais questionadora, de forma mais curiosa, mais rica, mais atenta pras sutilezas. Porque a nossa percepção foi libertada da prisão. E aí a gente começa a enxergar novas dimensões do mundo, que sempre estiveram lá, mas que a gente não enxergava por conta desse fechamento no concreto das nossas próprias certezas. Por isso que muitos gostam de usar a metáfora do despertar pra literatura. Olha, como sempre eu falaria horas sobre esse tema, mas eu prefiro voltar a esse assunto em outros vídeos. Às vezes os meus alunos me pedem dicas de leituras. E aí há alguns anos eu escrevi um texto livre. De forma nenhuma é um texto definitivo, uma lista, um cânone. Foi um desses textos de uma talagada só. Mas falta muito ainda, não está completo. Tem um milhão de autor que poderia estar lá. Mas é um texto, uma crônica que sugere alguns autores que mexeram comigo, de forma bem pessoal. Então quem quiser ler, está lá no link. Serve como algumas dicas pessoais. E como sempre, se você se sentiu inspirado por esse vídeo, dê uma olhada nos outros vídeos do canal, porque há muitos outros temas igualmente importantes. Tem sido muito legal produzir esses vídeos e seria ótimo se você pudesse contribuir pra ampliar esse debate sobre leitura e, principalmente, sobre literatura. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.